A seleção argentina se classificou nesta terça-feira, 26, às oitavas de final da Copa do Mundo 2018 ao vencer, de virada, a Nigéria aportou 2 a 1. Com o resultado, o time argentino superou em pontos a Islândia que caiu pelo mesmo placar diante da Croácia e garantiu uma classificação que esteve ameaçada pelos resultados ruins das duas primeiras rodadas. A dramática vitória argentina gerou piadas nas redes sociais, status jogando fora meus memes para desclassificação da Argentina. Traço menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barras e capra Argentina. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barras e capra Argentina. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% maior números e capra Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NARGO. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NARGO. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% maior número e capra Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto com barra hashtag barra Twitter ponto com barra hashtag barra Twitter. Junho 26, 2018 o próximo adversário da Argentina será a França. Como vejo a França agora, traço menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% 50% igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XRF igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% 50% maior números e capra Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NARGO. SRC igual a XRF igual a XRF sublinhado SRC igual a TWSR 0% 50% 50% maior número e capra Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NARGO. G14PR maior fragilhado 14수�linhado SRC igual a XRF sublinhado SRC igual a Lias firmado SRC igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra Barcelone. XVKS, Junho 25, 2018 A Argentina TBM tem o seu mascote, o Maradona Pistola menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto cu barra WGNJHH77W UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto cu barra WGNJHH77W Maior pic ponto twitter ponto com barra WGNJHH77W Junho 26, 2018 Maradona mostrando o dedo eu sou pensando na sandeia dizendo Que deselegante menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra WGNJH SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5XV igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra WGNJH SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5XV maior número WGNJH Menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto cu barra WGNJH F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto cu barra WGNJH SRC maior pic ponto twitter ponto com barra WGNJH Junho 26, 2018 Menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra WGNJH SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5XV igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra WGNJH E S R C igual a XR F sublinhado S R C igual a T W S R C por cento cinco e T F maior número ungarg argentina classificada e Tosso Acaminho menor F igual a https dois pontos barra barra ter ponto que o barra NKTRACG UD igual a https dois pontos barra barra ter ponto que o barra NKTRACG maior pic ponto twitter ponto com barra NKTRACG. Juno 26, 2018 menor F igual a htps dois pontos barra barra twitter ponto com barra Hashtag barra RGSR se igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco edifúl igual a HTTPS dois pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra RGSR se igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco edifúl maior número ARG maior essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Menor F igual a HTTPS dois pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Copa 2018 ponto de interrogação SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco edifúl igual a HTTPS dois pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Copa 2018 ponto de interrogação SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco edifúl maior número ARG maior número para 2018 maior menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGAR. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGAR. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF maior número NGARG menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T.Q barra WRJ5JUDIKIGURL igual a HTTPS 2 pontos barra barra T.Q barra WRJ5JUDIKIGMAYORPIC.TWITER.COM barra WRJ5JUDIKIG, JUNE 26, 2018 SRC A GENTINA TÁ COMEMORANDO A VITÓRIA SOBRE A NIGÉRIA COMO SE FOSSE UM TÍTULO MUNDIAL. KKKKKK MENORF igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL maior Números E K pra Argentina NIGÉRIA X Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGADISARGO.SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGADISARGO.SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL maior Número NGADISARGO menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGADISARGO.SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGADISARGO.SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR Z por cento 5 EDIF UL maior Número NGADISARGO.SRF igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra XU MOSTRE UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto barra XU MOSTRE UL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra XU MOSTRE.JUNIO 26.2018 Cadeu de bala 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 Cadeu de bal .com.br 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 Números e cá para a Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T.Cubarra Bixiaudin Número igual a HTTPS 2 pontos barra barra T.Cubarra Bixiaudin Maior Pique ponto Twitter ponto com barra Bixiaudin Junho 26, 2018 vai Nigeria eu nunca te pedi nada Junho 26, 2018 acho que acabou de rolar um terremoto na Argentina Menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Ngarg S.R.C igual a X.R.F. sublinhado S.R.C igual a T.W.S.R.Z é por cento 5 E.V.L. igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Ngarg S.R.C igual a X.R.F. sublinhado S.R.C igual a T.W.S.R.Z é por cento 5 E.V. Maior número 1 Junho 26, 2018 Simpsons prevendo de novo menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T.Cubarra IJubif 4G U.L. igual a HTTPS 2 pontos barra barra T.Cubarra IJubif 4G Maior Pique ponto Twitter ponto com barra IJubif 4G Junho 26, 2018 Macro 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 é mentira A Macro 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 menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina S.R.C igual a X.R.F. sublinhado S.R.C igual a T.W.S.R.Z é por cento 5 E.V. maior número F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Ngar S.R.C igual a X.R.C igual a X.R.F. sublinhado S.R.C igual a T.W.S.R.Z é por cento 5 E.V. maior número Ngar E.V. maior número F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina S.R.C igual a X.R.F. sublinhado S.R.C igual a T.W.S.R.Z é por cento 5 E.V. maior número F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina S.R.C igual a X.R.F. sublinhado S.R.C igual a T.W.S.R.Z é por cento 5 E.V. maior número Zica pra Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto barra Ziorichage igual a HTTPS 2 pontos barra barra T ponto com barra Ziorichage maior PIC ponto twitter ponto com barra Ziorichage Junio 26 2018 menor www.hrc.com.br 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 da Nigéria é menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra HANGAR. SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco EDIVO igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra HANGAR. SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco EDIVO maior número HANGAR. Valeu trouxa do mascherano. Tome menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra HANGAR para Argentina. SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco EDIVO igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra HANGAR para Argentina. SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco EDIVO maior números HANGAR. rok Argentina. SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco EDIVO maior números HANGAR. SRC igual a XRIF sublinhado SRC igual TWSR se por cento cinco EDIVO maior números HANGAR. www.https.com.br www.https.com.br Juni 26, 2018 Imagens ao vivo do Vaticano menor F igual a www.https.com.br 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 Juni 26, 2018 Não sei se vcs sabem mas onde ditem esse nome P que os trapalhões são MT famosos na Nigeria Juni 26, 2018 Por favor Deus, faça esse gatinho está certo www.https.com.br 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 Tendo 2 gols, eu tô sentindo o menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGAR. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR, Zé por cento 5, edifo, igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra NGAR. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR, Zé por cento 5, edifo, maior número NGAR, do menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra UJASAL. Junho 26, 2018 Amigos de Messi respondem a críticas contra o jogador na menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Copa 2018 ponto de interrogação SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR, Zé por cento 5, edifo, igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Copa 2018 ponto de interrogação SRC igual a XRF, Sublinhado SRC igual TWSR, Zé por cento 5, edifo, maior número Copa 2018 maior menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra A RGSR, Zé por cento 5, edifo, igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra A RGSR. www.hrc.com.br 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Júnior 26, 2018, Nigéria merece ir para as oitavas menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra ter ponto cu barra LUR 58EURFUL igual a HTTPS 2 pontos barra barra ter ponto cu barra LUR 58EURFUL maior pic ponto twitter ponto com barra LUR 58EURFUL. Júnior 26, 2018, Serás e dá tempo da Nigéria fazer 7 gols menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XREF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5EURFUL igual a HTTPS 2 pontos barra barra twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XREF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5EURF maior números e capra Argentina menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra ter ponto cu barra JP8QVACUL igual a HTTPS 2 pontos barra barra ter ponto cu barra JP8QVAC maior pic ponto twitter ponto com barra JP8QVAC. Júnior 26, 2018, Macifes o gol dele. Júnior 26, 2018, Serás e dá tempo da Nigéria fazer 7 gols menor F igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XREF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5EURFUL igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra hashtag barra Zica pra Argentina. SRC igual a XREF sublinhado SRC igual TWSR Zé por cento 5EURF maior números e capra Argentina, Júnior 26, 2018, agora vai. XREF sublinhado SRC igual a HTTPS 2 pontos barra barra Twitter ponto com barra HispanicJher. Ref sublinhado src igual twsr 0%5 etico maior arroba micja ger menor f igual htps 2 pontos barra barra twitter ponto com barra hashtag barra zica pra argentina. src igual ash ref sublinhado src igual twsr 0%5 etico igual htps 2 pontos barra barra twitter ponto com barra hashtag barra zica pra argentina. SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR C por 150 maior números e K pra Argentina menor F igual a HTTPS 2.com barra barra T.cu barra X26SBNC 0XZ UL igual a HTTPS 2.com barra barra T.cu barra X26SBNC 0XZ maior pic.twitter.com barra X26SBNC 0XZ Juno 26, 2018 Zicando a Argentina hoje, mas com medo do jogo de amanhã menor F igual a HTTPS 2.com barra X26SBNC 0XZ para Argentina SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR C por 150 igual a HTTPS 2.com barra X26SBNC 0XZ para Argentina SRC igual a XRF sublinhado SRC igual TWSR C por 150 Música 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 Tchau.